E aí meus arrocheiros, tudo bom com vocês? Eu me chamo Patrick Martins, seja bem-vindo ao meu canal Arrocha Aí Onde é que você fica sabendo das polêmicas que acontecem no mundo do arrocha E tudo que acontece no mundo do arrocha, beleza papá? Então hoje tá rolando mais uma polêmica aí do cantor Devinho Novaes, pô É o rei das polêmicas aí, rapaz Quando eu falo isso ele fica injuriado comigo, mas fazer o que? Se meu trabalho é esse Mas antes disso meus arrocheiros, eu vou indicar um produto pra vocês Vou indicar um amigo pra vocês Eu fui em Aracaju, vi ele gravando no CD, eu falei Rapaz, esse carinha vai estourar E com certeza ele vai estourar, tem uma música aí Ai, o trem de escrava Aí eu tenho meu amigo Marquinhos Matos Papai, sucesso pra você, gente Baixa o CD do Marquinhos, tá muito bacana Vou deixar aqui o link na descrição Não deixa de baixar, inclusive Christian Bell tá viciadaço desse CD Então baixa lá Então, hoje sigo um dono Eu tava dormindo ali, velho Tava dormindo porque antes eu tava acordado É as prosas dele, viu E aí eu recebo umas ligações, velho Eu falei, que diabo é isso aqui, bicho Aí eu acordei Quando eu vi no meu WhatsApp Eram umas pessoas me mandando Sobre a nova polêmica de Devinho, né Afirmando que Devinho tinha agredido a Luzia Lima Que é ex-namorada dele Vamos apurar os fatos Aí eu fui no Instagram da Luzia Lima E vi que realmente tinha um pronunciamento dela lá Afirmando que o Devinho Novaes Além de ter traído Agrediu ela Esse não é a primeira vez que acontece, né A gente que acompanha o Devinho Novaes sabe Que ele já se envolveu com a Eli Santiago E a Eli Santiago contou na época a mesma coisa Inclusive tem até o card Que na época eu contei sobre essa agressão Eu vou deixar aqui, vou dar uma apontadinha aqui O card vai tá logo aqui Você que finalizar esse vídeo Você vai ver esse vídeo Você vai ver como eu tô mentindo E aí agora veio a Luzia Lima Afirmando que Devinho Novaes também agrediu ela Inclusive ela se pronunciou no seu Instagram Vários prints, né Inclusive vídeos Onde mostra que a boca dela tá um pouco ferida Além do dedo Tá um pouco ferida E ela fala que não ia denunciar ele Porém largou de mão Deixou de passar o ano novo com a sua família Pra passar ao lado de Devinho Novaes E realmente Eu acho que Devinho Novaes tinha Tinha uma certa mudança ao lado dela Porque ela freava ele, né Ele ia falar coisa no Instagram Pelo que eu sei Pelo que me contaram E ela ia lá abafar o celular dele Não, você não vai contar não Então eu evitava muito dele contar Aquelas merdas que ele falava No Instagram pra galera Então Vamos lá ver o pronunciamento da Luzia E quando a gente voltar A gente vai ver o pronunciamento dele Devinho Novaes Tudo isso que eu acabei de postar Eu sei que vai parar em tudo que eu saio de fofoca Mas Como eu disse Aqui sempre a vocês Eu não quero mídia Quem me conhece sabe Que eu não Não tava com ninguém Por causa de Guarda de mídia Nem por isso Nem por nada Ele nunca me deu nada Mas antes que o mesmo é Poxa que mentira Falando O que ele sempre fala Que ele nunca admite ser o errado Mas que ele poxa aí Tanta baboseira de mim Eu não ligo não gente O que eu quero que vocês saibam É que Eu Eu Luzia Eu deixei ele tá com minha família Eu passei um ano novo Passei um ano novo Longe da minha filha Longe da minha família Longe da minhas irmãs Pra tá com uma pessoa dessa E não é a primeira vez que ele me trata assim gente E depois que a gente apagou as fotos Todos vocês ficavam me perguntando né Eu acho lindo Lindo, lindo, lindo Isso não Ninguém Nunca vai tirar de mim O carinho que vocês tiveram por mim Por esse tempo Eu sei que alguns vão continuar Tendo carinho por mim Né Quem não vai acabar assim Quem tem carinho Não acaba de uma hora pra outra Mas gente É Como vocês estão dizendo Não é Luzia Denuncie Quando eu denunciei eu não Deus é maior que tudo Que todos Uma coisa Que a gente tem que aprender Fez isso uma vez Fez Fez duas Não deixa acontecer a terceira não Faça igual eu Não deixa acontecer mais E é isso que eu vou fazer Gente Como eu digo aqui sempre Eu entrei na vida dele Pra poder fazer a diferença E nesses quatro meses de namoro Realmente mudou né Mudou É Eu até recebo mensagem de vocês A Luzia Eu não gostava dele E a partir do momento Que ele começou a conviver com você Eu vi uma luz em vocês dois É gente Pessoas que São egoístas É Que vê que errou Percebeu que errou É Uma das coisas foi a traição né Acho que não teria necessidade De ele me trair Porque eu tava dedicando Minha vida a ele É ruim gente A pessoa tá com a pessoa Fazendo de tudo Como vocês podem ver Descobri isso né Ainda mais Do melhor amigo seu né Que convivia Vivia Postar com a foto Mas o ser humano é É de carne e osso né Tem tudo isso daí Ele é famoso Toda mulher quer A mulher é bonita né Mas é isso Ele é famoso As meninas vão querer Sempre Mas minha gente Que eu deixei de prazer É todo sucesso do mundo E digo pra vocês De coração Agora eu vou viver Minha vida Vou viver minha vida Dedicar o meu trabalho E minha família Minha família Que eu sei que são As únicas pessoas Que precisam de mim Só isso Ah rapaz Ouvi também Ele se relacionou Com a Tássia Milena Também Só que é o seguinte A Tássia Milena Se não me engano Ela é civil né Tem porte de arma Vai Bater na Tássia Milena Agora também Não sei se isso aconteceu Também com a Nath Palma Não sei se isso também Aconteceu com a Chayanne Novaes Não sei né véi Eu sei que aconteceu Com a Luzia E com a Aile Santiago Não deixa de ser uma agressão Uma mordida no dedo Não deixa de ser uma agressão Ele fala também Em seu pronunciamento Que também apenas Mordeu o dedo dela Ele também Conta seu pronunciamento Aí no Instagram Foi curto Mas pelo menos Ele se pronunciou Eu tentei de várias formas De ligar pra ele Liguei pra caramba aqui Falei no Whatsapp Mas ele deve estar Deve estar de cabeça quente E não visualizou o Whatsapp Mas vou rodar aqui O pronunciamento de Davinho Pra vocês verem Bom não vou estar me explicando Por nada Mas aí você vê Mais uma polêmica De Davinho Novaes Dizendo que espancou mulher De jeito nenhum Tô aqui passando Pra me explicar Porque não aconteceu Nada disso Primeiro vocês procurem Saber o que realmente Aconteceu Pra depois vocês falarem Aí nos grupos Viu Muita gente gosta De passar nos grupos Aí pra dizer Que a gente se torna errado Ok Veja simplesmente O que aconteceu O que aconteceu Pra depois estar apostando Aí nas coisas Ok Mas não aconteceu Nada disso De negócio De traição Não aconteceu Nada de negócio De espancar Namorado Que fosse Aconteceu Que a gente teve Uma briga Uma briga besta Depois Depois eu vou passar Tudo certinho Pra vocês Uma briga besta Que aconteceu E é isso aí Não deu certo Acabou o relacionamento E é isso aí Deus abençoe Cada um Que estão falando aí Que fiz alguma coisa Por mais que ela esteja chorando No estalina dela Eu não fiz nada com ela A única coisa que eu fiz Foi morder o dedo dela Morder o dedo dela E pronto Agora o que ela fez Comigo aqui Nariz Boca inchada Arranhões E é isso aí Mas eu entrego tudo Nas mãos de Deus Só Deus sabe O que aconteceu É muito triste né velho Porque é um cara Que eu conheci E eu achei gentiloso Pessoalmente Inclusive ele me presenteou Com o boné Falou que iria Vim aqui no meu canal Pra gente Entrevistar Trocar uma ideia E várias referências Positivas Ao lado dele Lá em Aracaju O menino mesmo me falou Ah Patrick É um carinha bom É gente boa Mas infelizmente Se envolve Nessas polêmicas Innecessárias Que acabam A cada vez Se afundando né E aí eu queria saber De vocês O que vocês acharam Vocês acharam Que a Luzia Quer se aparecer Mas isso aí Não só foi a Luzia Ele também Foi agredida né Deixa aqui Sua opinião No comentário Viu Deixa sua opinião Aqui no comentário Se inscreva no nosso canal Ativa as notificações E até o próximo vídeo Tchau